Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós Eu ainda consigo ouvir sua voz me dizendo o que eu já sei Tudo tem um começo e um fim eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir pra que eu possa tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me perco em suas memórias vejo o espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos, me perco no tempo Pra mim não acabou Tudo tem um começo e um fim eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Quando eu me perco em suas memórias vejo o espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos, me perco no tempo Eu espero que você se entregue nesse amor Sei que você vai seguir Mesmo com a dor Vai lembrar de mim Vejo o espelho contando histórias Vejo um espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos, me perco no tempo Pra mim não acabou Pra mim não acabou Pra mim não acabou